Oi gente, o vídeo de hoje é babado, viu? E se você está assistindo esse vídeo, já deixa o like, o joinha e se inscrevam no meu canal do YouTube Porque assim que o meu canal chegar a um milhão de inscritos, eu vou fazer a maior loucura que você nunca viu na sua vida Então se vocês quiserem ver eu me lascando, já se inscreve no canal, já manda seus amigos se inscreverem também Porque o negócio vai comer, viu? E o vídeo de hoje é como conquistar um crush Se você quer porque quer dar umas bitocas na boca daquele gato tendência Aquele macho que você olha pra ele e já fica Parou, querido, você é um deus grego, pode vir pra cá que eu quero te possuir, tigrão Simplesmente você tem que seguir as seis dicas que eu vou dar pra você Pois vamos aí pras dicas que eu sei que agora vai dar, mulher Vai dar certo, gata! Dica número um, seja diferentona Se você quer conquistar esse bof escândalo, você precisa ser autêntica e espontânea É chegar logo no boy botando a cara no sal mesmo, querida Você tem que ser quem você é, entendeu? Você não pode chegar no bof dizendo que você é fã da Lady Gaga Se você gosta da Britney, né, meu amor? Barra pena Porque homem, sabe, quando a mulher tá fazendo aquilo só pra chamar a atenção dele E você jamais pode chegar nesse esquema pra ele, viu, querida? É, você tem que chegar fazendo a linha sedutora Conversar com o bof, se mostrar interessada nos papos dele É ajeitar o cabelo, sabe, dar uma jogada assim, ó Ai, uma voadora assim no bof Adorei a conversa Ai, tu é tão legal E aí, conta mais essas novidades Chegar assim, mulher, querendo saber da vida dele Jogando os cabelos pra lá, avassaladora Ele vai ficar louco, mulher Dica número 2 Seja direta É isso aí Além de ser diferentona e mostrar pro bof toda a sua linha de sedução Você tem que ser direta Você chega no bof, né, conversa vai, conversa vem Se mostra interessada nele Mas cuidado Você jamais pode deixar entender que você quer possuir ele de qualquer jeito Que você quer ele só pra você Porque é o seguinte, gente Quando o homem sabe que a mulher tá muito afim Ele corre E você tem que mostrar que você tá afim dele Mas que tem outros bofs afim de você Então, bicho, é o seguinte Tu caga e anda E a dica número 3 É uma dica super importante Tenha bom humor Gente, pelo amor de Deus, hein Ninguém merece uma mulher direto de mau humor e reclamando de tudo O homem não gosta de mulher reclamona Entendeu? Você não pode ser escrotiano e com bof Você tem sempre que mostrar alegria pra ele Risadinha Bom humor E claro Você tem que saber que tudo passa E que você tem que relevar a maioria das coisas Porque o homem é mesmo desligado, viu, bicha? Mas cuidado com esse negócio aí Porque tem muita gente que quando eu falo A mulher tem que ser bem humorada nos encontros com o Boy Magia Mas, gente, tome cuidado Porque uma coisa é você ser bem humorada É ficar rindo um pouquinho, assim Ai, que legal Muito bacana, viu, Ricardo? Adorei te conhecer Assim, mostrando os dentes Não fique direto Ha, 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 Ricardo Ha, ha, ha Pois é, né, Ricardo? Que coisa mais linda Ha, ha, ha Bicha, pare Porque você não é retardada mental O bof não é nem humorista Pra tu ficar rindo direto, assim Você tem que manter a classe Pro boy Te achar interessante E sempre mostrando os dentes, viu? Se você tiver os dentes separados Tortos Não tem problema, mulher Pelo menos você é autêntico E tá mostrando o que você tem Pior é se você fosse 100% banguela, né, bicha? Aí não dá Barra a pena E a dica número 4 É super importante Pra quem quer namorar o crush tendência Querida, é o seguinte O passo número 4 É você cuidar da sua vida Se vocês já estão ficando Você simplesmente deixa o bof viver Porque ninguém merece Uma mulher que quer prender o homem Dentro de casa Na coleirinha Minha filha Homem não é cachorro não Pra você dar ração Você tem que mostrar Que ele pode ter a liberdade dele Pode sair com os amigos E não passe o tempo todo Olhando no WhatsApp Se ele tá online Por que que ele não falou contigo Por que que ele não te mandou bom dia Por que que ele saiu Por que que ele bebeu O que que ele foi fazer Não fale com os amigos dele Pra saber dele Você tá ficando com ele Mas você não comprou ele não, viu? Deixa esse cara viver Porque uma coisa é o seguinte O homem só vai te achar interessante Se você dar liberdade pra ele Agora se ele te traiu Ou se ele ficou com outra Azar o dele Porque quem perdeu foi ele E a dica número 5 É cuide da sua aparência Eu sou a prova viva disso, viu? Mas gente Eu nem andar de salto Eu sabia Eu saia de salto na rua E caia com a cara no asfalto Porque eu não sabia andar de salto E outra Eu não sabia nem maquiar, bicho Eu saia de casa Parecendo patati patatá Qual é o bofe que eu olhar pra mim, mulher? Nenhum O povo saia era com medo, bicha Correndo na rua Achando que eu tinha saído Do filme Invocação do Mal A gente que é mulher A gente não pode ser Uma reencarnação Da Gisele Pitney Mas, bicha Pelo amor de Deus Vamos se maquiar Fazer um penteado no cabelo Se você não sabe fazer penteado no cabelo Como eu Faz só um coca aqui em cima Um coca aí Puleiragem Mas pelo menos faz alguma coisa Penteia Coloca uns colenes em básico Porque homem É um ser muito visual Homem adora ver as belezas das mulheres Vocês sabem disso E se você começar a ficar super desleixada O bofe vai chegar pra ti Vai falar Fala meu Deus O que eu tô fazendo com essa doida E vai sair, bicha Vai te largar Porque o bofe que chegar em você Ele vai ver Além das suas qualidades Vai ver que você é uma mulher atraente Uma mulher bonita E pronto, bicha Matou o boy Entendeu, gata? Faz a linha, bicha Lembre-se de ser bem humorada E cuidado pra não se jogar nos pés do crush Sucesso pra todo mundo Vamos caçar nossos pokémons raros Porque bicha Também tô na luta Também quero um crush Conta aí se você gostou desse vídeo Se você já anotou as dicas E o que você espera do meu canal Já vai deixando aí ideias nos comentários Beijo e até mais Tchau